O que é a lei de licitações para o Brasil? O projeto de lei está sendo objeto de um amplo debate, ele traz diversas inovações interessantes. Um aspecto importante de se destacar é a previsão da formação de um registro cadastral de fornecedores que será compartilhado entre os entes da federação. Esse registro vai servir tanto no momento de licitação quanto no momento de gestão de contrato onde serão anotados os registros de desempenho do fornecedor, tanto seus aspectos positivos quanto negativos. Então, de certa forma, isso vai formar um histórico de desempenho do fornecedor que depois vai subsidiar ações por parte da administração pública. Nesse sentido, é bem interessante a iniciativa do Ministério do Planejamento de lançar a Rede Nacional de Compras Públicas, porque ela já antecipa esse processo, já começa a fazer essa articulação com os órgãos dos estados e dos municípios que também fazem licitações, gerem contratos, muitas vezes de fornecedores que também fornecem para a administração pública federal. Então, eu acredito que todos vão ganhar com esse processo de ter uma base única, centralizada, com informações que vão sendo acumuladas com o tempo e que vão depois ser úteis para todos os gestores de contrato. Quando a gente fala nesse tipo de avaliação, se pensa muito no momento da licitação. Olha, mas como é que isso vai ser usado? Eu vou poder excluir algum licitante com base no desempenho pregresso dele? É óbvio que isso vai ser ainda objeto de regulamentação e acho que isso poderá vir a ser utilizado lá na frente, se for o caso, mas eu vejo uma aplicação muito mais imediata dessa questão que é no âmbito da própria gestão do contrato. Vamos supor, por exemplo, que eu sou um gestor de duas obras que são contratadas por processos competitivos sem excluir nenhum licitante, mas no momento que eu assumo a gestão do contrato, eu vejo que numa escala de 0 a 10, um gestor, um fornecedor, perdão, um contratado, ele tem um score 9,5 com base nos seus registros anteriores e o outro tem um score 6. É claro que eu, como gestor, vou dar uma atenção mais focada no que tem um histórico mais problemático. Isso é fazer gestão de riscos, que tanto se fala hoje, eu vou ter controles mais rígidos, vou fazer um acompanhamento mais de perto. E é claro que à medida que ele for me provando o contrário, que ele é digno de uma credibilidade e apresente resultados satisfatórios, eu vou registrando isso que vai refletir na pontuação dele e eu vou poder ir sendo um pouco mais relaxado com os controles. E vice-versa em relação ao outro. Não é o fato dele ter um score de partida alto que necessariamente eu vou ser leniente na avaliação dele naquela contratação. Mas você pode estabelecer controles no início mais espaçados e ir diminuindo esses controles se assim for necessário ou não. E aí Legenda Adriana Zanotto